O urso negro asiático é conhecido também como urso negro himalaio, urso negro tibetano, urso de colar ou urso lua. Seu nome científico é ursus tibetanus. Podem ser encontrados na Ásia. O urso negro asiático mede entre 1,2 e 1,9 metros de comprimento e pesam entre 40 a 200 quilogramas. Sua coloração é preta, com uma mancha branca no peito, em forma de meia lua. Tem um pelo mais longo no pescoço, dando uma aparência de uma juba. É uma espécie unívora, com uma dieta bastante variada. Sua classificação de acordo com a IUCN, também é de espécie vulnerável.